Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? A gente tá sentadinho aqui porque tem um quadro novo no canal Qual que é o quadro novo, Ângelo José? Sabe o que é Isso mesmo, então hoje a gente vai testar o paladar do Ângelo Vamos ver como que tá o paladar dele Só gente, que eu vou vendar ele, ele não sabe o que tá separado pra ele comer E aí ele vai ter que me dizer o que que é Então vamos lá, pode pôr Ângelo José Então eu deixei aqui, eu separei a comidinha, ele não sabe o que é Ficou engraçado, gente, não tinha outra venda Porque a gente decidiu fazer há pouco tempo Mas eu vou comprar uma venda preta pro Ângelo José E ele não vai saber, ele tá usando essa daqui agora Então eu vou pegar as comidinhas, vou mostrar pra vocês Deixa eu levantar Vou colocar todas aí Como que você tá se sentindo, Ângelo José? Desconfortável Desconfortável Mas vai dar tudo certo, eu vou ser boazinha, tá? Que bom Aí eu vou colocar tudo aqui Tem pelo menos seis alimentos diferentes Pra o Ângelo José experimentar e falar o que é Então eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Vou tentar mostrar, porque Por trás da câmera é difícil Mas é isso aqui que ele vai experimentar Então vamos lá, Ângelo José Vamos ver se você gosta Pode comer Calma Não é pra olhar, hein? Não, não é pra olhar Sabe dizer o que é? Sabe o que é? Vamos ver se ele acerta, gente E aí, Ângelo José? O tempo está correndo Parece uma Maria Mole, assim Errou! Não é Maria Mole? O que que é? Marshmallow Ah, é coisa americana Não sei Então vamos lá Eu vou te dar uma coisa diferente Então eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tenta mostrar Então Aqui, Ângelo José Está na sua frente Isso aqui? É, pode comer É ruim? Mas é pra experimentar Pra você me dizer o que que é Irmão, não é? Acertou! Vamos para o próximo Vou ser melhor no próximo Olha aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar mostrar pra vocês O que que é Então Eu vou te dar um Aqui, ó Na mão Pode comer Colocando aqui Pessoal Está bem desajeitado Brigadeiro? Brigadeiro Acertou Olha, doce ele acerta, gente Porque ele Só o marshmallow Que ele não acertou Então vamos ver Uma coisa diferente aqui Mostrar pra vocês Vamos ver se dá pra ver Então Aqui Ergue a mão Ângelo José Isso Veja o que que é Já está em medo Da última vez Gente, eu estou morrendo de calor E o Ângelo José está com frio E aí, Ângelo José? Que isso, mortadela? Errou! Errou! Salsicha Agora eu vou te dar uma outra coisa aqui Vamos ver se você gosta Vamos ver Eu vou te dar um pedacinho Deixa eu pegar aqui Vou te dar um pedacinho Pode pôr na boca Põe na boca Não, não Vou cheirando Não, não é pra cheirar Ah, não Não vou não É cebola isso aqui Não vale Ah, assim não vale, né? Eu passei aqui a mão Você está estravenendo o quadro já Sem nem começar Vai Agora o último, gente Você viu? Ele roubou Ah, roubei, né? Você aqui quer fazer isso comigo? Eu que roubei Estou aqui Você tem que experimentar todas, tá? É de novo? Vai, põe na boca Minha mão não está com cebola agora Maçã Maçã Ah, acertou tudo, né, Ângelo José? Acabou Pode cheirar Já acabou, já? Já São só seis coisinhas E uma você não comeu Você está devendo Não pode cheirar E aí, o que achou do quadro? Legal, divertido Divertido, né? Só maldade que eu não gostei Não foi maldade, não Não, eu dei mal lá, não foi, né? Então, gente Faça em casa essa brincadeira com as crianças Que elas vão se divertir Vai se divertir Nas férias agora Verdade E antigamente o pessoal fazia muito nos programas de TV, né? Essa brincadeira E aí, no nosso quadro Sempre que tiver uma oportunidade A gente vai fazer essa brincadeira, tá? E aí, vocês falem também O que vocês querem com o Ângelo José Coma Ah, não Vai que eles dão alguma coisa esquisita E aí, a gente vai fazendo De vez em quando Pra gente se divertir Descontrair E aí, foi o nosso quadro novo de hoje Sabe o que é? E aí, Ângelo José? Gostou? Então, tá bom, gente Gostei bastante Se inscrevam no canal Deixem o seu like Pra ajudar a gente A crescer E muito obrigada Por ter ficado até agora E um beijo no coração Tchau 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 Tchau